Sei que não passou em branco Mas peço pra levar em consideração As coisas atemporais Que moram nas ideias locais Mas temem se esconder Atrás do ego Atrás do ego Atrás de mim E eu e a traição Atrás do ego Atrás de mim E eu e a traição Pois é perdão Cansei de achar Que sozinho era uma opção Pra mim Pra mim Pra mim Eu vou Seguindo o meu caminho Sozinho 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 eu vou Seguindo o meu caminho Seguindo o meu caminho Oh, oh, oh Traição